Nós temos que observar, nós não temos falado muito, nós temos que observar a situação internacional. A situação internacional, ao invés de evoluir para uma pacificação, um acordo, uma coisa maravilhosa, ela está evoluindo não só para uma crise política enorme, né? A eleição da Áustria essa semana confirma isso, a extrema-direita quase ganhou a presidência da república, há um crescimento da extrema-direita no mundo todo, mas há também um crescimento da ofensiva imperialista em vários lugares, na Líbia, no Iraque, na Síria, contra a União Soviética, contra a China, contra a Coreia do Norte, quer dizer, é toda uma política extremamente agressiva, para entender o problema do golpe de Estado, porque muita gente tende a considerar o golpe no Estado no Brasil como se fosse uma coisa independente da situação política internacional. Não é. A política do imperialismo norte-americano, ela tende a um recrudescimento. Você veja que no cenário eleitoral norte-americano nós temos dois direitistas, o Donald Trump e a Hillary Clinton. Tudo bem que tem uma crise no Partido Democrático, e não é por acaso, porque uma boa parte do Partido Democrata norte-americano considera que a Hillary Clinton é pior até do que o Trump. Porque ela é uma representante dos grandes bancos internacionais. Ela, se ela for eleita, ela vai ser uma espécie de Bush democrático. Ela não é uma pessoa democrática. Ninguém, nos Estados Unidos, ninguém considera isso daí. O Trump, por sua vez, também é uma pessoa totalmente direitista. Mas, ao contrário do que o pessoal pensa, a diferença entre ela e ele, diz respeito à perspectiva geral da política econômica norte-americana internamente no mundo. Ele, por exemplo, é favorável a não intervir em uma série de coisas que as petroleiras, os banqueiros acham que é fundamental. O Clinton é o poder, não só que não muda nada, por exemplo, na política da Ucrânia, como tende a piorar, porque o Obama tem uma pressão sobre ele que ele é um candidato mais à esquerda do que a Hillary Clinton. A Hillary Clinton é bem direitista. Bem direitista mesmo. Então, nós não podemos desvincular a análise do golpe no Brasil à tendência ao recrudescimento de todas as tendências direitistas, agressivas e belicistas do imperialismo em escala mundial. Obrigado. Obrigado.